E aí, salve, salve galera do meu Recife. Meu nome social é Estilo Santos, meu nome de batismo é Pedro Henrique Siqueira Santos. E eu trabalho como articulador social, hoje dentro do coletivo Pão e Tinta. Eu passei pela Livroteca Brincada do Pim, né, tem um trabalho de militância e ativismo aqui dentro de Recife. E eu quero estar com vocês aí, nessa vaga de estagiário, principalmente pra gente potencializar essa rede que o meu Recife já trabalha, né, rede como nossas, ações como o Observatório Meu Recife e várias outras ações dentro da capital recifense pra mudar e pra melhorar a qualidade de vida das pessoas nessa cidade. Pensando sempre num futuro, numa autogestão e principalmente na qualidade da melhoria de vida de todo mundo que tá dentro desse caos aqui e dessa lama. Então eu me disponho a conhecer e tamo junto. Valeu!